Posso trocar água por suco? Se eu não almoçar, eu posso comer mais no jantar? Ficar sem comer ajuda a perder peso? Posso beber água durante a refeição? Posso trocar o almoço por lanche natural? Doutor Baracate responde. Eu queria saber se é saudável trocar uma refeição por um shake. É aceitável quando você não pode comer uma comida e estar com fome usar o shake como substituto pontual naquele momento. Não de regra. Procure sempre comer. E não tem nada de errado em picar uns ovos e colocar uma salada. Ou você acha que isso engorda mais do que o seu shake. Agora, como opção, numa situação pontual, ok. Como regra, nenhum shake substitui comida de verdade.